Fala galera, beleza? Lino Carioca aqui. Tô trazendo mais uma figurinha que eu vou colar no meu álbum do Brasileirão 2023. É o jogador Nicolas Acevedo, do Bahia. Código da figurinha 279, tá? Cola ali em cima. Eu vou colar agora aí. Galera, caso você esteja precisando de alguma figurinha, acesse aí minha loja na Shopee, que eu anuncio muitas figurinhas lá, principalmente as repetidas. É loja.lino carioca. Aí galera, colado Nicolas Acevedo, do Bahia. E aí comprando comigo você ajuda o canal, porém ajuda muito mais deixando o seu like ou se inscrevendo aí no meu canal, tá bom? O meu canal é Lino Carioca e eu tenho outros também aí, outras redes sociais, tudo como Lino Carioca. Então fica à vontade pra acessar. E é isso galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu e fui!